Olá YouTube espectadores do site Saúde Frugal, mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre um assunto muito quente, muito da moda no meio da nutrição, mas quando eu comecei a ficar familiarizado com o assunto e comecei a praticar, realmente estava longe do que de estar na moda, e é o jejum intermitente. Eu já pratico jejum intermitente, vai fazer nove anos, tem oito anos e sete meses, oito meses, quase nove anos de prática de jejum intermitente. Na época, quando eu comecei, na verdade eu nem sabia o nome do termo jejum intermitente, eu virei frugívoro e comecei a ler constantemente o fórum do Dr. Douglas Grayron, e ele como um higienista, os higienistas seguem o estilo de vida mais natural possível, não só pela lógica, mas pela ciência, ele alegava só almoçar e jantar, alegando assim que se sentia melhor e que fazia mais sentido, e até mesmo melhorava o processo da digestão, nutrição como um todo. Na época eu ainda não entendi o porquê, não entendi as bases fisiológicas, nunca tinha lido estudos sobre o assunto, e até mesmo a lógica era algo novo para mim, apesar de fazer sentido, a gente ouve tanto a história de comer de três em três horas, de comer frequentemente, se você se sentir fraco, se sentir hipoglicêmico, sabe, você usa sal, você usa açúcar, e você estimula o organismo sempre de alguma forma. Eu digo sal, se você tiver uma pressão baixa, hipoglicemia, você come algo e por aí vai, mas no final das contas, são geralmente sintomas, sintomas é divino da falta de alimento por algumas horas em uma pessoa não saudável. Eu vou falar um pouco mais sobre o assunto, mas, ou seja, eu só descobri o termo jejum intermitente quando eu comecei a escrever o livro Jejum Higienista, Cirurgia da Natureza, que os pesquisadores não só pesquisam restrição calórica, mas como jejum e jejum intermitente. Eles testam vários tipos de protocolos, digamos assim, geralmente em modelos animais, mas também em modelos humanos, e até mesmo o pessoal da dieta paleolítica acabou auxiliando a tornar o termo jejum intermitente famoso, já que eles seguem um estilo de vida mais saudável, um conceito mais primitivo, entre aspas, mais fisiológico, mais natural de saúde. Então, apesar de comer bacon, ovos, coisas do gênero, não é a coisa mais natural do mundo, apesar de eles acharem que é, que colesterol faz bem, não vou entrar nesse assunto. Mas o jejum intermitente segue pelo conceito, na pesquisa que eu li, eu acabei ficando impressionado que eles colocavam ratos para comer adlibito em dois grupos, ou seja, eles comiam, os dois grupos de ratos comiam à vontade, só que um grupo comia de forma muito esporádica e o outro de três em três horas, ou seja, a quantidade da comida era basicamente a mesma, só que um grupo comia a cada oito horas, enquanto o outro comia de três em três horas. Ou seja, a única diferença entre o jejum intermitente, a pessoa fala, caramba, você vai ficar em jejum tanto tempo, mas aí você não come muito, etc. Não, você aumenta a quantidade de comida quando você senta para comer, só que você come menos frequente. E um pouco de restrição calórica também, como já visto pela ciência com boa nutrição, não é maléfico, mas sim benéfico. Mas você não precisa restringir calorias no jejum intermitente. A única diferença do jejum intermitente é que você vai estar comendo com menos frequência, dando grandes períodos de descanso aos seus órgãos entre cada refeição. Como eu sempre digo, órgãos são como músculos. Você malha hoje na academia e no dia seguinte você dá um descanso a eles. Se você botou eles para trabalharem no processo da nutrição agora, para digerir, processar, metabolizar, assimilar, absorver, depois de excretar os dejetos metabólicos, ocorrem inúmeros processos durante o processo da nutrição. Início de mitogênese, estímulo de vias metabólicas, produção de hormônios, ou seja, o organismo está fazendo milhares de processos metabólicos. Não é só digerir o alimento, entende? Então, sim, o organismo cansa, o organismo desgasta quanto mais você bota ele para trabalhar. Então, com o jejum intermitente você consegue dar um descanso a ele. Então, o que seria um jejum intermitente? Existem várias diferenças na prática dele, Só que, geralmente, seria muitas das pessoas fazem 16-8, como é chamado, né? Ou até mesmo 16-6, ou seja, comer numa janela apenas de 8 horas durante o dia. Do resto do dia, você jejua. O que eu acho muito mais simples de compreender e de aplicar e de praticar é, na verdade, seguir o ritmo circadiano e seguir o próprio indício dos nossos parentes mais próximos da natureza. Os primatas antropóides, eles não tomam um café da manhã, eles só almoçam e jantam, ou seja, mas a janta deles, como eles vivem num local que não existe luz elétrica, é por volta de 4, 5 da tarde no máximo. Depois disso, a luz cai, ou melhor, o sol se põe e você não tem acesso, não tem como acessar a comida porque você não enxerga mais ela direito nas árvores e também você tem que se proteger de predadores. Então, você simplesmente vai dormir e só comeria no dia seguinte. Então, sendo assim, o que eu pratiquei quase a maior parte desse tempo frugívo foi almoçar por volta de 11 da manhã de 10h30 até meio-dia, uma hora e depois jantar por volta de 4h30 até as 5h30, 6h no máximo, acabando 6h e pouco no máximo e só voltando a comer no dia seguinte. Ou seja, 2 refeições ao dia ao invés de 3, 5, 10, comer de madrugada, atacando a geladeira, que nem o Shelton diria, americanos não comem mais 3, 4, 5 refeições ao dia. Eles comem o dia inteiro, literalmente, e é na corda durante a noite para... Eles comem uma refeição através do dia inteiro. E ainda acordam durante a noite para beliscar mais, atacar mais a geladeira. Ou seja, nós faremos menos refeições, mas com uma maior quantidade de comida. Então, da forma que você preferir, se você preferir ter só uma janela de 6h ao dia para comer, ou se você preferir só fazer duas refeições grandes ao dia, fica meio que a seu critério. A ideia é ficar um bom período em jejum, não só o jejum noturno, que é o sono, que a gente já fica 8, às vezes 9 horas sem comer. Espero eu, você também, que você faça isso também, não coma durante a noite. Mas, aí, logo em seguida, você tem ou um almoço, ou uma janela de tempo, e isso seria mais ou menos um jejum intermitente, ou intermittent fasting, como é chamado em inglês. Muito interessante na pesquisa dos ratos, é que eles, os ratos que comiam em jejum intermitente, tinham melhores níveis de biomarcadores, comparado aos ratos que comiam de forma mais frequente. Ou seja, melhor colesterol, triglicerídeos, pressão, e por aí vai. Simplesmente, comendo a mesma comida, só dando mais espaçamento entre cada refeição. E, eu vi várias melhoras, desde que eu comecei o jejum intermitente, e por isso, é óbvio que eu pratico já, há 8 anos e meio. Se eu não tivesse visto melhores, eu não estaria continuamente praticando. Ou seja, eu comecei a sentir muito mais desejo por comer, durante a refeição. Parece que na hora que eu sento para comer, é muito mais prazeroso, do que só ficar comendo toda hora, frequentemente. Ou seja, você está sempre, não deixando o combustível descer muito, para você encher seu tanque novamente. Quando você deixa o combustível chegar ali embaixo, o cérebro começa a priorizar a comida. A comida fica mais gostosa, quando você senta para comer. Apesar de a gente não ter pesquisas médicas científicas mostrando, eu ainda não ter lido pesquisas médicas científicas mostrando, a alteração nos níveis de dopamina, com certeza ocorre, porque você sente mais prazer quando você come, quando você está a longos períodos sem comer. Maior clareza mental, é indescritível a clareza mental, que você obtém durante um jejum. E só de estar em um jejum intermitente, você já tem uma calma mais, você se sente melhor. Eu tive muito menos indigestão, gases, sensação de extensão abdominal, aquela que quando você come muito frequente, você sente uma melhor digestão mesmo, quando você está fazendo jejum intermitente. E a última mensagem que eu gostaria de deixar da minha prática, do que eu achei de praticar jejum intermitente nesses quase nove anos, já foi fenomenal, foi um dos fatores primordiais na minha recuperação da saúde, na minha manutenção da minha saúde, desempenho físico e mental. Mas dieta vai muito além de jejum intermitente. Não é só o jejum intermitente que importa. Importa se os alimentos são frescos, crus, maduros, se são os alimentos mais nutritivos que existem para seres humanos, frutas e vegetais. Respeitar o ritmo circadiano, o relógio biológico, não só o ritmo circadiano, mas como respeitar também a fome. Não é comer por um horário certo, específico, mas sim quando o seu organismo indica a necessidade fisiológica por alimentos e não porque está na moda, está na hora, ou as pessoas estão comendo, ou qualquer coisa do gênero. Seu organismo tem que estar indicando a necessidade por alimentos, que é assim que a natureza fez. Ou seja, são inúmeros fatores para a boa nutrição. Acho que o jejum intermitente é um tópico a ser popularizado e discutido, só que a maior parte das pessoas recomendando o jejum intermitente por aí, até mesmo os principais cientistas estudando o jejum intermitente, esquecem do todo. Todo o estilo de vida é importante para a saúde. Ah, eu até vi uma palestra no TED esses dias de uma neurocientista mostrando que o jejum intermitente auxiliava a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, novas células nervosas. Então, fica aqui a minha dica, pratiquem o jejum intermitente, não acreditem que assim que você for começar um jejum intermitente, você não vai sentir sintomas de fraqueza, hipoglicemia, vazios estomacais, eu sentia tudo isso no início, ou seja, logo no início da mudança para uma dieta crua, frugívora, eu não me sentia nem um pouco bem ao tentar praticar um jejum intermitente. Se eu pulasse o café da manhã, ou se eu pulasse mais de três horas sem comer, vinha aqueles sintomas, assim, você se sente mal, com dor de cabeça, hipoglicemia, pressão baixa, você acha que você vai ficar fraco, você acha que você está fraco, mas no final das contas, é o seu organismo corrigindo sua saúde internamente. É ele começando os processos de intoxicação e restauração da saúde, assim que você para de digerir, ele pode divergir a sua energia do processo digestivo e nutricional para o processo de reparo. Então, se não tem dados científicos ainda, é uma visão da higiene natural, então eu não posso alegar, baseado em dados científicos, mas é obviamente o que faz mais sentido e até mesmo o que alguns desses cientistas de jejum e restrição calórica sugerem também, só que com outras palavras, mas fica a dica, jejum intermitente é um dos próximos tópicos que vão ser popularizados cada vez mais nos próximos anos. Essa história de comer de três em três horas vai cair. E se você não acredita, você pode ver os outros vídeos, principalmente os vídeos de exercício, você vê que eu não perdi musculatura, não catabolizei músculos simplesmente por ficar mais de três horas sem comer já há oito anos e meio. Isso não existe, a gente mantém glicogênio muscular o suficiente para aguentar mais de três horas e não precisar utilizar proteínas musculares para a gliconeogênese. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, fica ligado nos nossos e-books gratuitos, lê o nosso site, acessa o grupo do Saúde Frugal no Facebook, se cadastra para a Mala Direta do site e do blog, se cadastra no YouTube, se cadastra no Instagram, nos segue nos perfis do Facebook, Eduardo Coraça 1, Eduardo Coraça, Eduardo Coraça 2, a fanpage do Saúde Frugal no Facebook, fica ligado nos nossos seis livros já publicados, um deles só sobre jejum, onde lido com jejum intermitente também, restrição calórica, e jejum só de água, e jejum de sucos, e nosso novo livro, Vegan Feeders, Receitas do Atleta Natural, além disso, nossos cursos de retiros aqui em Saquarema, no espaço do Saúde Frugal, os próximos vão ser o Festival da Fruta, no dia 20 a 22 de janeiro, depois 25 a 29 de janeiro, o Cru Linária Gourmet, cinco dias comigo aprendendo a culinária crua, aprendendo dados científicos, aprendendo a prática do crudivorismo, e do frudivorismo, ao meio de muitas pessoas, de uma horta orgânica linda, que dá já muitos alimentos frescos, e muita, muita saúde frugal com jejum intermitente. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma